Música Temos então um casal de noivos Onde é que eles estão? E umas meias fantásticas Isto é tudo criação por dois Afinal são dois casais gays Aqueles são mais punks E estes já são mais clássicos Qual é o número deste casal? É o número 3 Aquele casal para que ali entrou antes Claro, o cumprimento da praça Já se vê quem é que manda em casa? Exatamente, muito obrigada Segue-se agora o par número 4 São os índios Dançam e tudo Cuidado que pode chover Muito obrigada O júri pode apreciar o teu dignamente Muito obrigada E segue-se agora mais um grupo Que são os conselheiros Número 6 Agora segue-se o grupo número 7 Que são os agostinhos E depois o bebê-los Ainda para mais Os agostinhos Cuidado que vai subir ao palco Temos agora o número 8 E o Peeta Pan 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 Conseguimos bem tudo Mãe Senhora Bem de tudo Obrigada Seguimos agora para um índio, um fresh índio. Palmas para este 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 índio. Tínhamos inscrito o número 22, número 23, mais uma Vampira. Vampira, um bocadinho velhinha e muito chique. Uma Vampira, um bocadinho velhinha e muito chique. Uma Vampira, um bocadinho velhinha e muito chique. E segue-se mais um 25, o quarto é um bocadinho. Muito bem, seguimos agora com o número 27 que é difícil de controlar. Continuamos então com o número 28 que é difícil. Um bocadinho velhinha e muito chique. Um bocadinho velhinha e muito chique. Um bocadinho velhinha e muito chique. O laboratório ambulante está na porta para visitarem. Muito obrigada. Quem quiser visitar o laboratório ambulante, vá lá fora. Aplausos Isso são perucas ou é natural? É natural! Aplausos 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 Aplausos